Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal Totalmente Maravilhosa Mente. Totalmente Olha, claro. Deu? Deu? Já vou aí. É? Olha, drama. Que conversa. Então, estamos nos últimos preparativos. Vocês lembram que semana passada, eu gravei um vídeo, de nossa semana retrasada, que iríamos receber celebridade na casa, né? Sim. Só que a celebridade atrasou, não pode vir naquela semana, enfim, blalalalala, deu um monte de bosta. Agora a celebridade chega hoje, café. Hoje? Hoje. Quer dizer, já tá gravando com o Jonathan, já tá aí. Sério? Mas não veio pra casa entre essas coisas. Coitado. Coitado. Sério mesmo? E aí, eu me vi nos mil, né? Porque daí eu, tipo, olha só. Aham. É, tem que deixar tudo limpinho, né? Olha o patinho. Viu, pai? E daí tem que limpar, e limpar, e limpar, e limpar, e limpar, e limpar. Mostra que a casa é sujeitão. Nossa senhora. Fedor de midi, de bosta. Bagunça desses arteiros. Coisa de cabelo. E olha só o que eles fizeram com o Camaro. Gacha. Será que o patrão quer o meu couro? O meu. O meu fígado, os meus rins, as minhas vísceras? Provavelmente. Tudo que ele quer vender de mim, ele quer? Olha o que eles fizeram com o Camaro. Destruíram. Eu não sei o que eu faço com esses abençãos. E aí imagina que a visita, eu não sei se a visita vem de carro, de moto, do que a visita vem. E aí a celebridade, e aí pensa no que eu vou ter que fazer. Imagina se ele vem de moto. Nossa. E aí a moto aqui, essas praguinhas ali, minha, vem com a moto da pessoa. Começa a comer a moto. Aí olha a sujeira que tá aqui na frente. Tudo suja, gente. Tudo tem que limpar a perna daquilo lá. Aí a minha mãe vem me ajudar, glória a Deus. Aleluia. Já tá comendo? Tu chegou pra trabalhar ou tá comendo? Primeiro. Primeiro. Eu vou trabalhar. Primeiro. Olha o tipo que eu tenho que aguentar. Olha aqui, ó. Sujeira que tá aqui, ó. Aqui tá tudo uma bagunça. Eu tô lavando 50 par de tênis. Podre. Aí tem que lavar todas essas coisas. Aqui embaixo, né? Primeiro. Eu não vou nem mostrar lá em cima. Ah, não. Eu vou lá embaixo. Vixe. Eu comecei agora. Agora? Eu comecei agora. Tipo, vai a gente inteiro. Ai, meu Deus. E não, eu tô mal na brincadeira de se esconde lá em cima. Porque, tipo, eu já fechei 50 meses. Aquela bagaça, aquela bagaça fica abrindo. Ó, o nosso quarto, a visita não vai ficar o nosso quarto, né? Que eu não vou dar meu quarto pra visita, né? Mas, visita, visita. Visita, visita, visita. Vai dormir no colchão. Mas o quarto tá organizado. O banheiro tem que lavar. Não dá mais detalhe aqui. É, tá aqui em cima. O menino da bolha. Tá aí, menina. Menino da bolha? Eu? O quê? Tá arrumando teu quarto? Tá arrumando teu quarto. Ó, o menino da bolha também tá organizando o quarto. Porque a visita pode ter que vir aqui no quarto dele. Né? A princípio, não vão mais vir várias visitas. Porque tem que usar os dois quartos. Vai vir só o principal. Que o Jonathan falou. Vai chegar uma visita só. Então, ele vai ficar naquele quarto ali. Uhum. Pelo que eu sei. Ah, você vai vir depois. Surpresa. É celebridade. E aí, vai ficar aqui. Eu ainda tenho que vir aqui pra cima. Agora, a mãe chegou. A mãe vai limpar lá embaixo. E eu vou subir e organizar esse quarto. Porque a visita vai ter que ficar aqui. Né? Eu queria botar a TV na parede. Mas não vou conseguir. Não tenho suporte. Eu não posso gastar mais dinheiro. Se o meu patrão me comer... Quer dizer, não, amiga. Rompi. Rompi. Porque dar os últimos gastos pra casa. Já deu quase separação, né? Deu. Então, eu não posso gastar minha mãe nada na casa. Pra fazer dessa tal celebridade. Que todo mundo gasta. Tá bom, por aí. A celebridade chega hoje. Eu acredito que vocês vão conhecer a celebridade no final desse vídeo. Eu vou terminar o vídeo. E vou esperar a celebridade chegar. E eu vou mostrar a celebridade. Você vai mostrar, então? Eu vou fazer mais um vídeo, né? Deixar a galera esperando pra ver quem é a celebridade. Né? Dá pra ver mais um vídeo, né? Não. Eu vou fazer. Eu não vou fazer esse vídeo, mas eu estou toda ansiosa. Claro que sim. Então, é isso aí. Agora eu vou terminar. Então tem que ficar até no final do vídeo. Aqui a minha árvore despencou. Eu já vou arrancar tudo de uma vez. Daqui a pouco eu não aguento mais. O que despencou? Despencou e eu não quero mais. Para. E acabou. O Natal nem começou. É, e eu já desmonter a árvore. Eu não quero mais esse vídeo. Demorou cinco horas fazer isso aí. Vou enrolar aqui. Vai ficando... É, demorei trinta horas. Dá pra botar. Na verdade, eu queria botar aqui o espelho lá. Eu quero treinar. Vai dar um espelho. Parou de comer? Sim. Pode comer, você vai? Sim. Obrigada, Renato. Calma. Vou pegar mais uma comida. Pode comer, pode descansar. Eu vou fazer o que? Eu vou fazer o que? Assistindo. Assistindo. Quer começar lá por cima? Eu tenho que ir lá embaixo. Pode ser. Ai, meu que calor. Jesus amado. Tomou. Tomou aqui. Então, bora continuar a limpeza. E até o final desse vídeo, vocês vão ver quem é a celebridade que vai chegar nessa casa. Eu não quero mais celebridade. Que coisa só é. Eu não sei que você ganhou na minha concentração nessa posição mais. as bizarras. Estou pensando em tudo que eu ainda tenho para fazer, meu Deus, até essa visita chegar. Oh, já tem minha amiga pronta, cada uma, né? Né? Pelo agora, senhor. Eu espero que essa pessoa não seja chata. Qualquer coisa, mas... Ele não vai assistir meus vídeos. É? Ele é muito Google, eu acho. Não sei quem eu estou podendo. Ele me deu algumas opções. Nem eu sei, gente, porque ele não me fala. Não conta? Não. Uma hora ele me engana. Uma hora é uma, outra hora é outra. Mas, enfim, vamos voltar para o vídeo. Olha só. A casa já está agitada. Já está nos confortos. Aqui minhas coisas já estão mais ou menos. A mãe já está dando uma geralzinha. Aqui o quarto da... Onde ele vai ficar estaladinho também já está... Eu vou colar os negócios na parede agora. Vou lá comprar a cola, a fita. Não consegui botar a TV na parede, né? Não acho que vai dar muito certo. É. Porque ele não tem desporto, é muito caro. Mas era bom botar, né? Era bom, né? Mas vamos... Não. Perigoso, né? Ah, mas tem furadeira. Tem furadeira? Ah, vou ver se eu não... Eu vou dar uma pesquisada nisso. Ah, existe. Aí eu vou botar a pessoa no colchão, não vou comprar uma cama, porque o Jonathan está insistindo que ele não quer cama nesse quarto. É colchão mesmo. Não quer cama, é colchão. Mas eu ainda vou tentar convencer ele a botar um bicama aqui. Porque eu acho que vai ser melhor. Eu acho. Melhor. Lá embaixo, acho que você está tudo aqui, hein? Os lixos aqui, meu irmão já terminou de ver o parquecinho. Esqueceu? Eu vou descer os dois, três. Eu estou agora. É? Uhum. Tô com baixo, limpinho. Ó. Ó, chefeu. Eita, pego. Meus ouro em cima da mesa. Então, mãe arrumou a lâmpada ali. Aqui, duas coisas? Uhum. Conseguiu? Ah, não estava foxa. Só a outra ligada e aclimada. Mas ali lá, estava... Fazer ligada a tomada. Então, é isso aí. Agora nós vamos tomar um banho. Fazer um bolo. Né? Comprou algumas coisas. Fazer um café pra visita a hora que chegar. Ou janta. Não sei que hora que o ser humano vai chegar. Uhum. Né? Mas está vindo mesmo? Mas está vindo. Não, já está aí, né? Está aqui? Já, já não estou já mandando mensagem. Já está aí. Já está com ele gravando. E aí, vamos esperar a pessoa chegar, né? Aham. Vamos tomar um banho, né? O cara vai fazer boa impressão, né? Se eu chegar aqui, ela abre a porta e é... Mostrar outra... Não mostrar a realidade, né? Mostrar a expectativa. Aí ele vai olhar assim... Essa é a tua mulher ou a tua empregada? Tô descodelada, fedendo, tudo assim, né? Então, é isso aí, galera. Agora vai rodar aí... Um mil anos depois... E daí a pessoa entra na casa. Espero eu que sim, né? Uhum. Ela resolveu? A pessoa faz tudo isso aqui e não vem. Vai embora. É tal cara que aconteceu isso. Vai, editor. Capricha na bolinha aí, ó. Deu café! Dois mil anos depois... Café! Café! Olha aqui, acho que... Ah, chaleu! Eu acho que ele chegar... Eu acho que ele chegar. Será que é? Eu ouvi o barulho de arranjar ele fora. Eu nem tomou, eu nem arrumei o café. Eu ia tomar meu pretrinho. Chegou, eu fui começar a treinar. E... E chabalar. E chabalar. E depois eu me arrumar. Respira. Olha, chegou o café! Eu nem fiz o café! Ai, café! Que isso aqui é? Calma, calma. Que isso aqui é? Calma, já. Tem que agir naturalmente. Naturalmente. Eu só achei que enroguei a pedra. Pode ficar à vontade aí. Ó, pera aí. Não, não, não. Ali é muito bom. Ó, amor. Três convidados. Tem um pouco. Três convidados aí. Se eu quiser começar a ser um pouquinho. Rapidinho. Ó. É o convidado? Pode, Victor! Não. Você chamou o morto pra mim também? Dentro de tênis. Pode chamar o morto pra cá. É o convidado famoso, pô. Ah, você tá de sacanagem, né? Não, vou ficar aí uma semana ali, né? Beleza? Tem copo aí, João? Ai, ele tá me zoando, né? Tá zoando. Tá me tirando da morte. Cadê o... Nossa, tô muito cansado, velho. Ô, Jair, eu tô aí. Tá me tirando, não, não. Amor, tá me fez, tá? Não, pode sentar aí dentro aí. Quem é a celebridade, amor? Com o jogo lá, ele mudou a celebridade. Tem guarda aí pra mim. Vou deixar aí, eu vou... Mano, tem um quarto lá em cima. Eu arrumei o quarto com ar-condicionado. Comprei roupa de cama nova. Comprei jogo de cozinha novo. Eu comprei... Amor... Eu vou ficar aí, tu comprou tudo pra mim. Viu? Fechou, Jair. Muito bem, as pessoas. Ô, muito obrigado. Como é que tá, Jair? Tudo certo? Eu enchi a geladeira de ice. Sim. Eu comprei frutas caras. Porra, agradeça ela. Ô, muito obrigado, Jair. Porque eu fiz uma celebridade, amor. Eu sempre sou bem recebido. Uhul. Mas, né? Ô, morto, explique pra mim. Não, eu traço todos os seus amigos bem. Mas é que você disse que era uma celebridade do YouTube. Eu tenho 5 mil inscritos, Jair. Tá louco, né? Tá aqui o homem. É a celebridade, Jair. É o morto. E aí, quando você acha um cara assim, qualquer lugar. Ô, Jair, só que foto. Onde é que é o meu quarto? Deixa eu subir aí. Eu tenho vontade de sacanagem. Cadê a celebridade? Olha, tá sujo aqui, ó. Olha, olha. Olha, olha. Onde ele tem o quarto lá, ó. O que acha, Jair? Fica com a mão, né? Ih, eu não vou pra tal animal. Eu gosto dele. Só que você disse que era uma celebridade, amor. É uma celebridade. Meu Deus, eu passei o dia inteiro dele até banho nos cachorros. E você disse que era uma celebridade. Se eu soubesse que era teu amigo normal de sempre. É teu amigo normal? As celebridades são diferenciadas. O cara é diferenciado, meu amor. O cara come rato, velho. Onde é que você acha um cara assim? Você sabe o quanto que eu gastei? Pra poder fazer tudo que eu fiz? Porque você falou que é uma celebridade. Mas, Jair, você tá tomando banho? Fica à vontade, pai. Quer tomar banho, tá ligado? Tirar minhas coisas aqui, ó. Posso tirar a chuveira ali? Beleza? Agora eu vou usar a cara que tá ali, então. Tá. Obrigado, hein. A viu? Tchau. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vai, vai, vai Não, não, não